Pessoal, vamos falar sobre o Bolsonaro. Cadê ele? O cara tá sumido, não aparece por aí, não fala mais no Twitter, não faz mais live. Cadê o Bolsonaro? Vamos entender por que ele tá sumido nesse meio tempo aí. Essa notícia foi sugerida por Mamãe Censurei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Folha de São Paulo tenta colocar isso como uma coisa ruim, né? Bolsonaro tá sumido, não, perdeu a eleição. Olha só, primeiro, é natural que o cara fique chateado mesmo, né? Isso aí, o que você esperava nesse caso, né? Agora, o que aconteceu, na verdade, ela própria explica que, na verdade, é uma coisa positiva o que ele tá fazendo. Por que Bolsonaro não está aparecendo esses dias? Por dois motivos. Ele sabe que se ele aparecer e for favorável às manifestações, incentivar as manifestações, o pessoal vai sacanear ele. O Bolsonaro, quer você queira, quer não, tá pisando em ovos. Ele sabe que vai ser preso quando sair, porque os petistas vão dar um jeito de fazer alguma coisa. Mas ele vai ser preso e vai ter um habeas corpus imediatamente do STF. Como foi com o Temer e como foi com todos os outros ex-presidentes. Agora, ele sabe que ele não pode irritar o STF, porque se ele irritar o STF, daí ele não vai ter o habeas corpus dele, pode ser mais complicado a situação pra ele. Então, ele tá, nesse caso, evitando falar sobre os protestos diretamente. Por outro lado, ele quer que os protestos continuem. Por quê? Porque ele é golpista, vai dar o golpe, coisa e tal? Não, já falei pra vocês, Bolsonaro não vai dar o golpe, até porque não tem como. O exército não tem como fazer esse tipo de coisa, as forças armadas não vão se mexer. Mas, o Bolsonaro sabe que é bom esses protestos. Por quê? Porque isso enfraquece o Lula. Isso garante que a base da direita, os deputados eleitos pela direita, vão continuar sendo de direita. Eles estão vendo que o pessoal tem muita gente acreditando neles, muita gente apostando nesses deputados. Querendo que a direita realmente prevaleça. Então, no final das contas, isso atrapalha Lula. Como a gente falou ontem, o Lula tá preocupadíssimo com essas manifestações. Ele sabe que vai ter dificuldade pra aprovar a PEC da picanha lá, a PEC da transição, ou a PEC da inflação, como eu preferir, por conta das manifestações. Então, essa é a ideia de Bolsonaro. Ele sabe que se ele falar, ele vai ter que falar a favor das manifestações. Então, se ele fizer um pronunciamento dizendo que não, que reconhece a derrota e que acabou tudo, as manifestações vão acabar. E isso vai ajudar Lula. Então, ele vai ficar quieto, não vai falar nada. Perfeitamente válido. Acho que é uma estratégia excelente dele. A própria Folha fala isso aqui. E, de novo, é o que eu falo. Eu gostaria de convencer as pessoas que estão manifestando em frente a quartel e coisa e tal a se manifestar do jeito certo. A se manifestar a favor da direita. A se manifestar, por exemplo, contra essa PEC de transição, contra o Congresso. Mas eu sei que o pessoal que tá lá não gosta dessa minha sugestão. Já me falaram, literalmente, já me mandaram a merda. Falaram que eu sou isentão e coisa e tal. E tudo bem. Eu respeito a opinião de vocês. Acho que vocês estão errados. Mas eu respeito a opinião de vocês. Então, o que o Bolsonaro tá fazendo é exatamente isso. Ele sabe que ele não pode direcionar o pessoal. O pessoal tem ideia própria. É assim na direita. Ninguém aqui aposta, apoia uma pessoa ou outra porque alguém falou pra apoiar. Apoia porque acredita realmente naquela pessoa, acredita naquela ideia. Então, diferente da esquerda. Mas, então, o Bolsonaro sabe que não pode direcionar isso. Então, ele fica quieto. Ele deixa o pessoal lá ficar protestando. Isso é ótimo. Quanto mais tempo o pessoal protestar, melhor pra Bolsonaro. porque enfraquece cada vez mais o Lula. Isso é o crucial na história das contas. É muito provável que o Lula aprove e consiga aprovar a PEC de transição, como eu falei. Mas já atrasou. Já era pra ter ficado pronta a semana passada. Já ficou pra quarta-feira. Quarta-feira ela vai ser apresentada. É pouco provável que seja votada ainda na semana que vem. Ainda vai ter negociação. Então, isso já vai ficar pra outra semana. Quanto mais tempo passar, melhor. Mais difícil vai ficar para o Lula essa história toda. Então, vamos ver. O Bolsonaro, então, tá fazendo a estratégia perfeitamente correta de se manter quieto pra não atrapalhar essa coisa. Se ele falar, ele vai acabar diminuindo as manifestações, né? Então, é lógico. A Folha aqui critica ele. Fala um monte de coisa. Além disso, parece que ele tá com uma inflamação nas pernas. Ele teve alguma coisa aí de inflamação nas pernas. É natural, né? É um estresse danado de eleição e coisa e tal. E, no caso do Bolsonaro, eu não desejo a morte dele. Eu espero que ele se recupere rapidamente. O Lula não. O Lula eu tô torcendo pelo câncer, né? Tomara que realmente vá pro buraco. Aliás, me lembraram do bonequinho de voodoo que a gente brincou na época da eleição, lembra? Olha só, tem um espetinho aqui na garganta. Que o Lula tá com problema na garganta, né? Olha que coisa. Quem sabe a coisa não vai pro buraco, né? Enfim, essa é a situação. O Bolsonaro tá com problema nas pernas, mas isso é de menos. Ele continua trabalhando lá na Alvorada, tá fazendo reunião com o pessoal do PL, do PP, está organizando a direita no Brasil. Isso é muito importante. Porque, é o que eu falei, é como a gente pode manter o Lula inócuo. Ele vai chegar, vai fazer besteira? Vai, vai fazer besteira. Infelizmente, já tá fazendo, né? A verdade é essa. Mas, a gente pode evitar que ele faça grandes besteiras irreversíveis, como, por exemplo, dar um jeito de se perpetuar no poder aqui no Brasil. Isso é o mais importante de tudo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.